Olá, nós, Jaqueline e Luana, somos estudantes do curso superior de ciências contábeis da FUCAP e hoje vamos lhe explicar sobre as etapas das despesas públicas. Elas têm por função a transparência ao público de possíveis fraudes ou desvios. São eles, resumidamente. Iniciamos com a fixação. Essa se refere ao limite de gastos fixados da lei orçamentária anual. Seguimos com a programação, que é onde se realizam as despesas previstas na lei orçamentária anual. Na sequência, temos a licitação, que é um meio legal em que os órgãos públicos usam para identificar os interessados em prestar os serviços ou fornecer os bens. Portanto, a instituição escolhe a proposta mais viável para o poder público. E tudo ocorre mediante contrato público, para o comprometimento e legalidade dos mesmos. Logo após, temos a parte do empenho, que é um documento que reconhece ao ente público sua obrigação de pagamento, podendo ser paga ou não, dependendo de sua execução. O empenho é uma garantia para os fornecedores de que o compromisso será pago, respeitando suas cláusulas contratuais. O empenho se classifica em... Em ordinário. É o empenho realizado de cuja forma o valor é considerado líquido e certo para o credor receber. E ele ocorre somente uma vez. Global. Esse empenho é também de um valor previamente conhecido, mas que ocorrerá parceladamente no decorrer da execução orçamentária, ocorrendo em cada mês no decorrer do exercício, sendo muito comum em casos de contratos, sendo parcelas pagas mensalmente até atingir o valor total. Seguimos com a esquisa, que ela destina-se a atender o empenho. Sem valor pré-definido. Como, por exemplo, pagamento de energia elétrica, contos de telefone, pois nessas condições não temos um valor certo. Não teremos o valor certo que será gasto no decorrer do exercício orçamentário financeiro. No caso de insuficiência, o empenho poderá ser complementado. Conforme a Lei 4.320, de 64, no empenho deve constar o nome do credor, a importância e seu histórico. Nessa condição, teremos a emissão da nota de empenho. E é fundamental elaborar um histórico com muita clareza, para que através dele se identifique a natureza econômica do empenho. Seguimos com a liquidação. Essa fase antecede o exercício, o edito ou execução do serviço, ou a compra de material. Se verifica o direito de recebimento no ente público. Na prática da liquidação, se dá após a entrega do material ou da execução do serviço, com a emissão da nota fiscal, formalizada através de um carimbo e assinatura do responsável. E, por fim, temos o pagamento, que é a última etapa, onde se paga o valor devido. Deve-se também seguir a ordem cronológica de pagamento, onde não se pode inverter a ordem do pagamento, nem fazer antecipações do pagamento. O pagamento só ocorre após a liquidação ter sido devidamente efetivada.